André, olha, primeira pergunta que te queria fazer era, como é que tu começaste a tocar? Como é que nasceu a cena da bateria, assim, principalmente? Ok, então basicamente isto é um processo um bocado longo, mas tipo imaginativa, tenho a felicidade, o meu pai é músico, então na altura ele tinha uma banda, os meus irmãos tocavam, tenho dois irmãos mais velhos, então eu tive a sorte de poder crescer também neste ambiente, eu sou de perto de Viseu, Penalva do Castelo, uma terra incrível, não tem esta baía, mas é alta cena, e então comecei a tocar desde muito novo e naturalmente estava num sítio muito pequeno, que é Penalva, e Viseu em si, estamos a falar já há alguns anitos, e então, olha, acabei por conseguir ter aulas com uma pessoa que me marcou muito, que é o Vicky, que é a baterista da Marisa, já tocou com toda a gente e mais alguma, é uma pessoa que eu admiro, e foi uma pessoa que, eu já gostava muito da bateria, mas sabes quando encontras alguém que, tipo, faz-te querer ainda mais isto, estás a ver? Porque é normal, eu acho que em todos, todos nós acabamos por ter sempre pessoas que nos influenciam mais. Pronto, e depois, imagina, acabei por tirar um curso de novas tecnologias de comunicação, que em Aveiro, um bocado na altura, digamos que às vezes ainda se falava um bocado daquela questão de ter um curso como segurança, que a questão de ser músico nem sempre podia, ou seja, as coisas já estavam um bocado diferentes, não é, então podia não funcionar, e então tirei esse curso, acho que não mudava absolutamente nada na minha vida, apesar de ter sido, foram três anos e meio que ainda estive lá, e ao mesmo tempo que estava a estudar, sempre pratiquei muito e sempre, tipo, dediquei, na realidade dediquei muito mais tempo à bateria do que ao curso, mas felizmente acabei por conseguir fazê-lo. Depois, estudei, na altura, enquanto estava a estudar em Aveiro, estudava no Porto também, com o Hugo Danim, com o Michael Lauren, que são dois bateristas que também influenciaram imenso, aprendi imenso com eles, e entretanto, quando tinha acabado o curso, acabei por estar algum tempito em Penalva, outra vez, a praticar só, e tomei a decisão de vir para Lisboa. Estamos a falar há dez anos atrás, e na altura vim tocar com uma banda que era o Das Carié, que era uma cena de world music, e era muito fixe, acabava por ter muita liberdade para tocar a malta do Caraças, deu para experimentar muita coisa, e entretanto, imagina, comecei a fazer uma coisa que foi sempre, imagina, quando tu cresces num sítio muito pequeno, imagina, as únicas possibilidades que eu tinha de tocar, enquanto vivia em Viseu, em Penalva, acabavam por ser bandas de baile, e então comecei a tocar desde os 13 anos, em bandas de baile, e imagina, essas bandas de baile são aquelas bandas que durante o verão tocam imenso, e quando eu digo imenso é mesmo muitas, muitas vezes, e muitas, muitas horas, estás a ver? E então isso eu acho que foi super importante para mim, porque acabas por dar muito valor a tudo o que tu vais conquistando, estás a entender? E então para mim foi incrível quando vim para Lisboa, e que comecei a tocar, comecei a tocar com artistas, que eu ouvia discos quando era muito anovito, e quando praticava em casa por cima destes discos, então para mim foi tipo, pá, tem sido um caminho, tipo, pá, que estou mesmo agradecido, mesmo agradecido. Próxima pergunta, tem a ver um bocadinho com de onde tu vieste, e por exemplo, mais concretamente este concerto, não é propriamente a tua área onde te sentes em casa, provavelmente, como é que tu fazes essa transição, para ti às vezes é difícil ter alguma contenção, se não, como é que tu fazes essa transição? Repara nisto, e vão poder observar, vais poder observar daqui a bocado. Naturalmente que, imagina, se calhar as pessoas que, a maior parte das pessoas que me conhecem acaba por, ou que me conheceu na fase em que eu tocava com o Anselmo, ou que toquei com o Boss AC, em que o conceito era diferente daqui, mas ao mesmo tempo, eu sempre ouvo uma coisa que, que sempre gostei de fazer, que foi tocar diferentes estilos de música, estás a ver, mesmo quando era pequenito, tipo, ouvia coisas muito, muito, muito diferentes, e eu acho que isso faz de ti um músico mais versátil, ou seja, sem, ou seja, sem querer estar a falar nada que pareça um bocado demais, tipo, mas imagina, não me custa assim tanto esta transição, ou seja, de certa forma sempre acabei por tocar em projetos mais acústicos, outros em que tens que tocar com mais energia, de certa forma é, eu costumo dizer, sim, eu costumo dizer que desde que seja boa música, tipo, tentas te encaixar e enquadrar naquilo que a música pede, e ao mesmo tempo vais tentando pôr aquilo que tu sentes que pode ser fixe, por isso, tem sido super fácil a adaptação, confesso. Porque já não temos muito tempo que vais entrar em palco, se pudesses dar um conselho à malta que está a começar a tocar bateria, músicos no geral, o que é que deve fazer, o que é que, um bocado o foco por onde começar, ou o que é que tu achas que seria? Eu acho que é uma pergunta que demoraria mesmo mais tempo a responder. Nós depois vamos, gostaríamos, fica já aqui o convite, ter uma conversa com muito mais calma, mas força. Certo, eu gostava muito também, por isso vamos embora para a frente. Mas o que eu te posso dizer é que naturalmente que a música tem evoluído muito e tem sido extremamente diferente a música que é feita hoje em dia e a música que era feita, sei lá, há 20 anos atrás ou assim. E então, aquilo que eu sinto é que, ou seja, é um bocado complicado, porque ao mesmo tempo que tu te deves focar num determinado estilo, ao mesmo tempo, eu acho que hoje em dia a música vive tanto de fusão de estilos, de tanta mistura de sons, que eu acho que é importante que tu apanhares o que já se fez, o que se faz, e quase que estares a prever o que é que vai ser feito. Mas acima de tudo, mais para esse trabalho, imagina, enquanto nós somos freelancers, uma cena que é algo que é super, super importante, é tipo, conheces as músicas, tocares o que a música precisa, entendes? Não significa que tens que estar só ali e sem chatear, entendes? Não tens que pedir licença a ninguém, mas ao mesmo tempo, acho que é super importante tu conheces a estrutura, tu tocares com as pessoas e sabes com quem é que estás a tocar e acho que a bateria, neste caso, tem um papel fundamental, porque é muito fácil, não é muito fácil, mas deve ser fácil para quem está a tocar contigo conseguir seguir, entendes? Porque, ou seja, como nós temos um instrumento que acaba por estar um bocado mais, com mais volume, não é? Nós conseguimos também fazer, saber todo o resto da banda para onde é que queremos ir, a cena vai para baixo, vai para cima, ou seja, e às vezes, quando, se nem sempre toda a malta estiver segura da banda, eu acho que o baterista, acima de tudo, toda a gente tem que saber, naturalmente, mas o baterista é fundamental e é full crawl, que conheça todas as estruturas e é isso. E depois também quando vamos a ver, ao fim de algum tempo e se fizerem esse estudo, digamos assim, quando dás conta, muitas vezes a fórmula é super igual em muitas situações, então muitas vezes, quando tu ouves uma música pela primeira vez, tu parece que já ouviste e tu consegues já prever para onde é que as coisas vão, estás a entender? Por isso eu acho que, olha, ouvir muita música, ok? Ouvir muita música, tocar muito por cima de música, praticar imenso, ok? Tipo, coisas que estejam escritas, coisas que são estudadas e outras que para mim sempre fez todo o sentido que é, tu teres uma parte do dia ou uma parte do teu estudo em que tu não estás a ligar absolutamente a nada, é só tu e o instrumento, porque é isso que consegue criar uma relação com o teu instrumento, estás a ver? E eu, para mim, isso sempre foi super importante, sempre estudei muito com coisas escritas e sempre tive uma parte que eu nunca, nunca dispensei, que foi praticar, tocar, só por tocar, ok? Olha, fica prometida já a conversa futura, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado na cena, obrigado. Obrigado. Obrigado.